Uma boa noite a todos. Vamos pedir o mentor espiritual, o anjo guardião, para que me intua, me inspire para poder falar um pouco do que eu preparei. É um tema muito extenso, grande, tanto é que não foi feita a leitura hoje. E nesse tema nós temos, na filosofia de Sócrates e Platão, porque nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução e resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E sempre Deus manda, nos envia Espíritos a encarnarem, Espíritos mais evoluídos a encarnarem, para nos ajudar, para fazer a humanidade andar, para poder organizar ideias que já tinham sido lançadas em dado momento da humanidade. Tivemos vários expoentes, dentre eles Moisés, com a primeira revelação, depois de Jesus, mas antes dele teve os profetas, que ali colocaram várias outras ideias de moral, de fraternidade, as bases do cristianismo. E quatro séculos, cinco séculos antes de Cristo, nós tivemos Sócrates e Platão. Esses dois filósofos da Grécia, eles com as suas dialéticas, os seus raciocínios, as suas reflexões, eles praticamente colocaram todo o cristianismo, o que viria a ser o cristianismo naquela época. As ideias do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo, estavam todas elas à base ali no trabalho desses dois. Lógico, tiveram outros filósofos lá da Grécia, que lá estavam vivendo um tempo de grande ebulição da consciência, da inteligência humana naquela época. e sabemos que Jesus teve contato com os essênios, que eram rigorosos nas leis, mas eu, comigo, não li isso ainda em nenhum outro estudo, entendo que Jesus, sim, ele esteve um tempo estudando esses filósofos, Platão, Sócrates, Platão, e outros, Aristóteles, e outros, porque como Kardec, que veio compilar, codificar a doutrina espírita para a gente, e ele mesmo, Kardec, disse no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa introdução, as grandes ideias não surgem nunca subitamente, as que têm por base a verdade, têm sempre seus percussores, que eles preparam parcialmente os caminhos. e a gente vê isso hoje no nosso dia a dia. Vamos colocar uma coisa muito que todo mundo usa hoje, celular. Quantas ideias que tem aqui dentro? Começou com um simples telefone, pendurado na parede, precisava de um telefonista para ligar para outra cidade, ou até mesmo para a própria cidade. Então, era arcaico. E, dali, veio sendo desenvolvido por outros seres, outras pessoas que aqui vieram até chegar no celular e hoje do celular você faz tudo. Você lê um livro, você paga a conta, faz tudo. E, assim, naquela época como hoje, as ideias vinham sendo colocadas, um desenvolvia uma parte da ideia aqui, o outro buscava mais um pouquinho, que iam chegando. Então, a gente pode perceber que a ideia espírita é antiga como o cristianismo. Moisés, como que recebeu as leis? Em pedras? o que que foi se não uma manifestação mediúnica ali? Talvez aquela manifestação direta, acredito que tenha sido, aparecer as escritas nas pedras, já li a respeito disso. Então, desde que a humanidade tomou ciência e mesmo naqueles tempos primitivos, nós sempre temos alguns que se destacam e vem enviado por Deus. Na questão 622 do livro dos espíritos, tem a seguinte pergunta, Deus deu a alguns homens a missão de revelar a lei? E a resposta dos espíritos foram, sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão, são espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, não só Sócrates e Platão foram precursores do espiritismo, mas também do cristianismo e não só os dois. Qual era a doutrina de Sócrates? Para Sócrates, a alma participa da natureza divina e é dada por Deus ao homem. A vida não depende do corpo, depende da alma. Através da união da alma e do corpo, a alma se macula e só reconquista sua pureza pela libertação do corpo. Para Platão, o homem é a união da alma e do corpo. então, se a gente, se nós observarmos essa breve explanação da doutrina de Sócrates, o que que nós vamos ver aqui que não é o cristianismo, que não é o espiritismo? Olha, a vida não depende do corpo, depende da alma. O que que está falando aqui? Que nós somos espíritos imortais e é o que o espiritismo fala. A igreja também, melhor, a religião católica já esteve falando sobre isso, mas devido a algumas questões eles tiraram. Não vou entrar no mérito, depois quem quiser dá uma olhadinha, a gente tem livros que falam sobre isso, mas está bem claro aqui somos espíritos imortais. No caso, aqui, a alma se liberta do corpo, volta para o mundo espiritual e o corpo volta para a matéria, se decompõe e volta para a matéria. e onde Platão, que era o discípulo de Sócrates, Sócrates não escreveu nenhum livro, quem escreveu tudo de Sócrates foi Platão e depois deu continuidade ao trabalho dele e Platão aprimorou essa ideia do Sócrates que tudo ele falou aqui, falou o homem é a união da alma e do corpo, ou seja, nós temos dois tipos aqui dentro, a matéria e o espírito. Somos matéria que é o corpo físico e a alma que é o corpo espiritual. Sócrates acreditava ter uma missão naquela época tinha uns oráculos e um desses oráculos, um dos mais famosos de Apolo, de Delfos, veio e falou que dentro de todos os sábios da Grécia Sócrates era o mais sábio e ele sempre falava que só sei que nada sei e muito dos outros filósofos daquela época, colegas conterrâneos, contemporâneos de Sócrates se achavam que sabiam tudo que era o máximo como temos hoje vários e vários dessa forma no nosso meio e Sócrates não, Sócrates sempre falava só sei que nada sei e ele sempre dessa forma ele entendeu que o oráculo de Deus falou que ele era mais sábio de todos exatamente por falar que não sabe que nada que só sei que nada sei olha que interessante o que que é isso a humildade é um uma das virtudes de Jesus e uma das virtudes que todo espírita tem que buscar então ele julgava que a sumissão seria a fazer todos os cidadãos contemporâneos a buscar o conhecimento que cada um tem dentro de si por que que ele falava isso cada um tem um conhecimento dentro de si bom ele tinha uma tese que era o seguinte que a alma quando estava no mundo espiritual tinha o conhecimento de tudo era uma visão diferente a visão verdadeira e quando encarnava dizia para encarnar vinha para se provar e ali quando se estava aqui para provar com os órgãos perdia a vista espiritual esquecia do que sabia então ele começou a falar desde jovem quando ele encontrava com os sábios a questionar a fazer perguntas e mais perguntas porque ele achava que ninguém tinha as respostas de tudo e com isso com essa dúvida com esse com essa dialética dele ele foi criando também em outras pessoas esse hábito de filosofar de refletir ele queria converter todos os cidadãos de Atenas a buscar a sabedoria que através da sabedoria viriam as virtudes que uma depende da outra quando a pessoa é sábia que procura entende o que é certo o que é errado que procura fazer as coisas boas ser fraterno solidário amoroso o que que tem aí são as virtudes só que não valorizava os prazeres mundanos ele valorizava o belo o bom o justo por isso ele ficou conhecido como pai da ética e da moral e aí a gente pega vamos buscar Jesus agora em tudo que eu falei até agora parece que a gente está falando de Jesus o que estava falando Sócrates é uma um paralelo que a gente faz dessa busca que Jesus nos ensinou que estava há 500 anos antes dele ele foi lá buscou aprimorou mas antes disso ele veio trazendo esse conhecimento de onde? como espírito como espírito mais puro e mais inteligente que já pisou aqui na terra ele buscou isso como uma forma de nos ensinar mais fácil vocês vão ver mais coincidências aqui não são coincidências a coincidência acaso não existe vocês vão ver que tem um paralelo muito grande depois vocês fazem a leitura desse texto que compensa então com Sócrates a filosofia que antes buscava a essência das coisas mudou passou a ser a filosofia a procurar o eu o conhecimento de si mesmo tanto é que isso dividiu a filosofia no período pré-socrático e pós-socrático foi uma mudança como se diz antes era matéria a partir de então é o eu e Sócrates e Platão eles inauguraram a era dos filósofos perqueridores o que é isso? é exatamente as perguntas que eles iam falando eles colocavam pergunta para as pessoas eles respondiam perguntavam e isso ia fazer essas pessoas pensarem mais um como se diz um detalhe também de Jesus né Jesus sempre nos pergunta as nossas virtudes nos pergunta o que fizemos hoje de bom se eu estou sendo melhor hoje do que ontem melhor eu hoje do que ontem não do que as outras pessoas Sócrates ensinava aos jovens a pensarem por si mesmos a bem pensar que isso é filosofar para bem viver viver dentro da moral dentro da prática do bem da fraternidade é onde ele colocou uma famosa um famoso questionamento como conhecer as coisas sem nos conhecer a nós mesmos então essa essa pergunta que ele fez colocou exatamente o marco divisor do período pré-socrático com o pós-socrático antes o que que buscava a matéria ah por que que isso é assim por que que material que é esse o plástico como é que a gente faz isso naquela época não tinha plástico tecido e outras coisas mas então eles iam buscar a matéria por que que isso é dessa forma normalmente eles iam mas era os quatro elementos principais a água o fogo o ar esqueci o outro terra então ele procurava isso o pessoal procurava isso e ele passou a mudar esse foco para conhecer a nós mesmos primeiro ele tinha uma capacidade ímpar de dialogar com as outras pessoas uma facilidade tremenda de elaborar perguntas colocar as pessoas em contraposição com o que elas achavam que estavam certas mas nunca se colocava como dono da verdade e não utilizava esse poder dele de chegar e perguntar e questionar para menosprezar as pessoas não ele fazia de uma forma simples a elas chegarem e entenderem que aquilo que eles estavam daquela forma que eles estavam pensando e falando não estava correta então seu objetivo era o perfeito conhecimento do homem o que que é isso é o autoconhecimento que o espiritismo nos ensina a fazer e através desse autoconhecimento né nós promovemos uma outra uma outra coisa chamada reforma íntima e através do autoconhecimento da reforma íntima nós chegamos ao nosso livre-arbítrio e entendemos o que que é o livre-arbítrio livre-arbítrio praticado com sabedoria ele não precisa da intervenção das dores dos nossos erros nós nós não somos tolidos do nosso líder-arbítrio quando utilizamos com sabedoria olha se a gente vai juntando essas ideias que está aqui resumidamente falando de Sócrates e Platão são as ideias que Jesus nos colocou esse ato da gente buscar a moral buscar o autoconhecimento foi o centro da filosofia socrática então através da inteligência Sócrates fazia o exercício da abstração da reflexão filosófica ele falava também a seguinte frase uma vida não examinada refletida não vale a pena ser vivida ou seja eu enxerguei aqui nessa frase Santo Agostinho Santo Agostinho nos ensina que todas as noites nós devemos antes de dormir refletir e ver se eu deixei alguma pessoa contrariada se eu magoei alguma pessoa se eu desfiz de alguma pessoa se eu humilhei alguma pessoa se eu fui motivo de alguma briga de mal entendido então olha uma vida não examinada não vale a pena ser vivida uma pessoa que levanta já toma café quando toma já vai correndo para trabalhar chega em casa almoça correndo quando vai em casa almoçar depois volta do trabalho ainda passa no bar chega em casa já está todo mundo dormindo no outro dia a mesma coisa qual o sentido disso nós temos sim que trabalhar sim temos que divertir mas temos que refletir temos que ler não é ler por ler ler e refletir o que a gente está lendo por isso a doutrina espírita nos coloca o culto do evangelho lá eu sempre falo dele porque é um meio uma hora que a gente pode colocar a família unida ou pelo menos aqueles que desejam participar ou se seja só um participar mas a família espiritual vai vir para poder ler e refletir o evangelho o aprendizado e esse filosofar do culto do evangelho lá é muito grande muito bom na questão 621 do livro dos espíritos tem uma outra pergunta muito interessante onde está escrita a lei de Deus aí vem falando na consciência e aí eu volto lá atrás onde que está a inteligência do homem como disse Sócrates na alma no espírito e através da consciência nós temos as leis todas as leis que nós temos hoje mas já somaram cinco minutos já então todas as leis que nós temos hoje elas vieram de onde de nossa consciência só que a gente está sempre mudando elas né e Sócrates e Platão defendia que a nossa consciência tem as leis naturais imutáveis olha outro ponto do espiritismo e do cristianismo então as nossas leis precisam ser mudadas as leis dos homens são imperfeitas e mesmo assim deixamos escapulir alguns contraventores a lei de Deus não deixa isso acontecer porque a nossa consciência quando ela é despertada pela sabedoria pela reflexão pelos estudos da doutrina espírita no evangelho ela vai nos impedir de praticar o mal então a reflexão o estudo do evangelho da doutrina espírita nos faz exercer as leis de Deus e aí no dia que nós todos ou a maior parte tivermos consciência da consciência das leis de Deus em nós mesmos nós não vamos precisar de lei nenhuma dos homens porque ninguém vai querer fazer mal para ninguém vamos agir como Jesus nos ensinou amai uns aos outros como eu vos amei faça ao próximo o que irias que fizesse a ti mesmo olha a conjunção do cristianismo com as ideias de Sócrates e Platão eu vou pular aqui uma parte aqui que eu quero puxar as coincidências de Jesus e achei algumas semelhanças com a vida de Cristo Sócrates 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 não deixou nada escrito Jesus também não dialogava indistintamente com todas as classes sociais Jesus também Sócrates não se intimidava Jesus também nem era conivente com outros por interesses próprios Jesus também era extremamente paciente e sensato gostava de dialogar filosofar em praça pública Jesus fazia no campo mas também fazia nas sinagogas e nas praças semeando fraternidade e a prática do bem nada cobrava Sócrates foi condenado injustamente sob acusação de haver atacado as crenças tradicionais Jesus também de corromper a juventude e de ir contra os valores vigentes sabe por que corromper a juventude porque o que eu falei mais cedo os ensinava a pensar uma pessoa que pensa que reflete ela é um perigo para aqueles que gostam de dominar foi condenado Sócrates foi condenado a morrer ingerindo cicuta então veneno que poderia ter fugido mas ele considerou a verdade o exemplo mais importante do que a sua existência no corpo ou seja ele preferiu não fugir e enfrentar a morte do corpo não negou seus princípios hora nenhuma nem para fugir da morte disse aos discípulos que haviam negociado sua fuga da prisão que abre aspas após subornar minha uma consciência não poderia falar mais da verdade da justiça e do bem fecha aspas o caráter dele paciência simplicidade domínio de si a toda prova era empático solidário humilde inteligente e o mais interessante tudo interessante mas essa parte aqui é bacana demais e confortou os amigos dizendo que só o seu corpo iria ser enterrado seu espírito era imortal então não teria como realmente eu falar tudo que está aqui são 21 tópicos é o resumo e como dever de casa cada um pega leia esse pedaço hoje do evangelho e reflita não leia ele todo leia dois três por dia e vão pensando em cada um desses tópicos fazendo um paralelo com Jesus os ensinamentos cristãos né e logicamente do espiritismo que é baseado todo ele no evangelho são ensinamentos que Jesus deixou pra gente através de parábolas e buscando as parábolas que eu li que agora que eu ia falar sobre elas só mais um pouquinho isso é o Mário Sócrates mais Platão mas todos os dois eles sempre conversavam e ensinavam também através do mito tem um famoso mito da caverna que ele é muito falado aí com palestrantes em que compara a saída da caverna ali com a história da evolução humana o homem sai da ignorância para o plano da consciência então Sócrates e Platão eles entendiam ali naquele tempo eles viviam no meio de pessoas cultas diferentemente da época que Jesus veio porque ele não veio no meio de pessoas cultas tinha sim como se diz a elite dos romanos que eram mais cultos mas ele veio ele ficou mais como se diz no meio do povo não eram pessoas cultas agora ali em Atenas na Grécia a filosofia nasceu ali eles estavam naquele momento de ebulição então eles enxergavam que alguns daqueles filósofos estando errados eles tinham por obrigação elucidá-los isso é uma nota desse jeito como eu falei sem humilhação e nisso eles criavam mitos criavam histórias para poder explicar para eles onde estava errado aproveitando as perguntas mais uma coisinha aqui só Sócrates e Platão pressentiam as ideias cristãs e por conseguinte as espíritas eu vou colocar aqui um pouquinho delas a existência de um deus único absoluto a que os outros deus se submetiam princípio da imortalidade da alma sua pré-existência reencarnação sucessiva e evolução espiritual comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material comunicação dos espíritos reencarnação como consequência das imperfeições a vida aqui é uma prova fé raciocinada filosofar para chegar à verdade o sensível nos sentidos é um instrumento inteligível e o instinto deve estar subordinado à razão o controle é sempre da alma o controle da natureza e do corpo nos leva ao seu sino ao conhecimento e portanto à evolução então olha aqui 500 anos antes de Cristo Sócrates e Platão falou o que o conhecimento nos leva à evolução nos leva à sabedoria que o homem sábio ele é justo ele é fraterno ele é solidário e não pratica o mal como se diz o que deu para poder falar aqui nesse breve tempo eu agradeço a todos a paciência e não deixem de ler esses itens e estudá-los é muito bonito aqui se fazer a comparação uma boa noite tchau tchau